Música 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 Ai precisa mesmo do telemóvel Ui 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 Música Ok Pelo menos já ligamos aqui a eletricidade E agora? Música 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 Tu isto sabe onde tem aqui mais nada? Música Sim Música 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 Ah, já dá para vir antes do tempo. O que agora? Então vai fazer também. Ah, agora já dá para ir aqui. Vou abrir isto. É uma aposta que ela deve aparecer do outro lado do vidro. Tudo parecia normal durante a patrulha de hoje. No entanto... Eu vi em coisa... Rama. Quem é o Rama? Será, se calhar, o Segurança, não? E agora, vamos para onde? Se está a fundo ali. Acho que já dá para ir para aqui, não? Uhuhu! Aurea! Vamos atrás de ti, pá! O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que? Ok, estamos na sala de espera. Estamos aqui na sala de espera. Explorar este andar. Ok, o jogo quer que a gente ande aqui a explorar, não é? Portanto, deve-te acontecer algumas cenas assim maradas. E se calhar não vou já para esta porta. Aqui não há nada. Mas também não se vê sangue no chão. Sabe que a Aurea é fofinha. Vamos já ver aqui... O que é que há aqui mais? Corredores não, corredores não. Mais um corredor, mais uma máquina. Aqui há muitas coisas... O que? Ela está a falar comigo? Vão ver que ainda são lésbicas. O que é que diz isto? Depois do hospital ser forçado a fechar... Se é um futuro incerto... Novos problemas... Novos problemas surgiam... Todos os pacientes que foram movidos para hospitais vizinhos... 5 coisas foram desaparecendo... Ok, portanto, os gajos foram desaparecendo e tal... E tudo esteve a ser uma mulher com um marido que desapareceram, etc, etc. Ok. Interessa a história. Queres que eu estou ouvindo lá ao fundo? Queres que eu estou ouvindo lá ao fundo? Caraca, vocês viram que a porta está na cara? Olha a gaja! Olha a gaja lá ao fundo! Headshot, queres ver? A gaja está a nos indicar o caminho para a morte certa. Deve ser é isso. A gaja está a nos indicar o caminho para a morte certa. Deve ser muito longos e escudos. E agora? Ui, ela está-me a levar para pistas? Eu tenho esta... Haterade dentro de mim. Está crescendo mais forte cada dia. Eu acho que começou a afetar a minha vida diária. As pessoas estão começando a me olhar na rua. Espere. Estou tão lenta. Você gostaria de trocar lugares comigo? Não está fechado. Ui, porta a abrir devagarinho. Entra! Entra! Eres bem-vindo! Eres bem-vindo! Entra! Faz o favor de entrar! Faz! Anda! Vem-te comigo! Normalmente no hospital há sempre um banco renteiro. Eres bem-vindo! Ok. O scrolling do jogo... Olha! Está a gravar! Isso quer dizer que ela vai aparecer ou não sei. Ai mãe! Que é esta zona, meu? E a porta fecha? Estamos fudeitos. Não posso. Velinhas. E o que é que aconteceu neste armário? Estes contadores parecem o meio antigo. Aqui mais uma nota. O artigo do jornal diz recentemente uma mulher casada admite que se mata... Não! Que vai matar o namorado por ele não casar com ela. Parece novelas de TBI. Velas acima do computador não sabem que isto estraiga. A gente tem que ir por ali. Oi Vico! Epai! Estou a sentir uma corrente de ar. Podemos fazer assim para baixo. Ah é! Não é no controle. Ok. 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 O que é aquilo? Ok. Ok. É isso aí. Ok. 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 NPC U aí, vamos ver as ventas da gente Oh mio Deus! Oh mio Deus! Oh mio Deus... Não, 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 não. Ei, morri. É sério, como é que eu morri? Como é que eu morri? Eu não pico agora. Vai 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 O que é isso? A gente já não veio atrás de mim, certo? Hã? O que é isso? É sério, um beco sem saída Foz A gente vai entrar no Eu vou dar Ai dore A CIDADE NO BRASIL